Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que fortalece muito o canal, pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo, agora a gente vai trombar outros motocas aí, vou tá indo com o Danilo, Danilo é o frango videomaker, diz ele que tá treinando né, vamos ver se tá treinando mesmo, vou ver ele hoje, já dou uma avaliada no shape dele, mas é isso galera, vamos fazer um rolezinho de motocas, eu vou encontrar a Thay, da ninjinha, vou encontrar o Márcio também, né, que ele tem umas 750, e eu vou com a minha magrela, que brabona, só vou ali pegar o Danilo rapidão, e meu, ontem eu tava com o Digão, a gente foi lá no shopping lá trocar ideia com o brother nosso, sobre negócios, e mano, olha que puta que pariu, eu tô injuriado mano, olha o que aconteceu, carrabeita da minha moto, o Rodrigo com aquele cu grande dele, meu, sei lá tido, quebrou isso aqui velho, não sei se a gente passou num buraco, na lombada, vou ter que arrumar mano, tava na esperança de meter um super bonder aqui, que eu sou cheio dos remendos mano, só que não vai dar velho, vou ter que comprar outra rabeta mesmo, vou esperar ela desmontar, quando ela desmontar eu troco, então é isso galera, vou lá pegar o Danilão, até porque a gente ficou de se trombar, duas e meia né, na teoria, no grupo que a gente fez, só que aí, o tempo tava meio ruim, o tempo tá meio estranho, tá ligado, tá meio zoado ó, só que agora deu uma clareada, eu também tomei o sem voz, não sei se vocês repararam, mas tomei o sem voz, e eu não, porra, não posso pegar chuva né, então vou colocar uma blusa, e a gente vai lá encontrar a galera tá, espero fazer vídeo legal lá, com a rapaziada andando de moto, Danilão e Brabão também tem umas ideias, a gente vai colocar tudo em prática pra vocês, fechou? Tamo junto galera, vamo lá. Olha o jeitão do bichão E aí mano, e essa estileira toda aí fio? Gravamos os vídeos né, tá um calorzinho, frio, tranquilo? Da hora, vê essa bolsa aí, tô da hora, tô suave Essa bolsa do bagulho lá do... Tá levando micro-ondas aí dentro, pra tamanho da buchinha ó Pequena é o primeiro que o carval né Tá aqui viado, deixa eu colocar aqui, deixa eu ajudar você a colocar Aí, foi Aí agora tem que travar o capacete Essa vez eu coloco uma... Um passo a passo Oi Chegou bem galera E aí fio, tá bem? Ficou em choque né? Oi Você sobe? É a primeira vez que eu ando lá dentro É? O bagulho ia dar muito né fio E aí jovem Ali temos o Mano Danilo Mano Walter Mano Walter já é manjado já Ai cara Mais conhecido como Maciel Nossa, nossa misericórdia, o que aconteceu ali mano? É então, o que aconteceu aqui mano? Ih tá aí E aí suave? Tá bem? Suave bichão, da hora Olha lá, vai sair do canal dançando É, dança muito hein Ai que delícia Vou postar, já era Gravei, eu tenho que postar mano Da hora bichão Essa aqui é a nossa atriz pornô E aí bichão, da hora Satisfação É sério, gravou? Ih bichão, suave mano E aí, beleza? Então se você gravar, você coloca assim Essa é a nossa atriz pornô Tá dançando Nossa E aí bichão, firmeza? Caralho velho Mano, cuidado velho Cuidado, esse aqui quase caiu mesmo E aí bichão Eu falei, vai pra lá O que fizeram aqui? Não Caralho Mano, você é louco velho Olha isso mano O fogo virou um abismo Cuidado pra não escorregar mano Você já tá vendo, viu? Viu pra caralho mano Ah, mas eu ainda tenho que comer muito açougue Mano, ali virou um abismo tio Vai naquela ponta ali pra você ver O que que bagunçaram aqui? Ah, porque não pode né Ficar vindo aqui Os caras começaram a embaçar mano Nossa, ficou pior agora Era bom se fosse um rio aí mano Mano, olha essa pedra mano Nossa, o senhor tá abraçado com a pedra Não cai não, cai não Fica ali embaixo cara, fica aqui ó Olha que maluco louco mano Você não pensou o bagulho desse mesmo? Nossa, mano Eu já vou falar assim ó Samu, tem um... Esquece carreira Tem uma mortadela aqui no chão Tem uma mortadela Ah não, morreram, morreram não, cara Vai pegar as... Galera, toda vez que a gente cola aqui na pedreira Tem uma parada diferente Primesa Nossa tia, olha isso galera Já era Olha as ideias do maluco Ah, o outro tá protegido né Acho que vai baixar velho É igual pé suave Mas não é risco não velho Não, mas pode ficar tipo até 30 metros Sem problema Porque começa a ter pressão, entendeu? Tava ligando a câmera Tava ligando a câmera Tava ligando a câmera Tipo Tava ligado Um... Pâ a câmera Tava ligado Vamos para cá, cá vai ser É isso galera, boiou o rolê, literalmente